Fala, galerinha cheirosa desse canal, como vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, tô aqui hoje, visual novo de cabelo mais escuro, né? Eu já tinha comentado com vocês que eu iria escurecer o cabelo, né? Mas, gente, eu não tava aguentando mais cabelo claro, sempre muito difícil de manter o tom, sempre ressecado, não cresce, sempre tem que tá descolorindo, né? Eu não gosto muito de cabelo curto, e aí tava sempre, assim, tendo que cortar, cortar, né? Cada descoloração é um corte, aí... Ai, vamos voltar à cor que Deus nos deu, né? Mais fácil. Hoje eu vim falar de quatro, de uma vez, quatro lançamentos da Vian. A Vian que tá com tudo aí, muito lançamento, é uma marca que a gente ama muito, que eu sempre indico aqui pra vocês, então, fiquem ligadinhos que eu vou falar desses quatro de uma vez, né? A Vian tem site, entrega pra todo o Brasil, eu vou deixar cupom de desconto também para você aí, meu seguidor, que queira aproveitar esse descontinho, tá bom? Se você estiver chegando aqui agora, deixa aquele like perfumado, se inscreve, é muito importante a sua companhia aqui comigo. Muito obrigada mesmo por estar por aqui, por confiar, por gostar de perfumes, né? Por conversar aqui comigo sobre perfumaria. Vamos, então, começar. Que tem aqui vários lançamentos, gente, tem Eligia, tem Dahlia Way. Esses frascos aqui são de 100, a marca tem 100 e tem de 50 também. Esse é o Idilic. E tem também o Tropical Wild. Muita gente lá no Instagram, Carol, fala do Idilic, né? Que ele é inspirado no Chloé Luminense. Luminoso. Luminoso. Chloé Luminoso. De Chloé. E aí, muita gente, Carol, fala se ele parece Chloé Luminoso. Gente, eu não conheço esse Chloé, tá? Eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei, vou deixar as minhas impressões. E aí, vocês, né? Vem se é isso mesmo, se vocês querem, se vocês gostam. Eu vou começar com o Dahlia Way. Que esse perfume é inspirado na versão Parfum, né? De Whey. A gente não tá podendo falar aqui, né? Mas vocês conhecem, né? O My Whey, né? E aí, ele tem uma versão. E aí, ele é esse perfume. E, gente, esse é um perfume muito intenso. É uma coisa, assim, floral branca muito intensa, adocicada. Pra quem curte aquela coisa, sabe? Noite. Agora tá muito calor, então, durante o dia eu não indico. E ele... Nossa, gente, a Vian tá com a qualidade muito boa. Então, assim, é aquilo bem intenso. Bem mulherão. Lembra My Whey, né? O tradicional? Lembra, mas é mais intenso, mais abonilhado. Traz uma doçura maior, sabe? Um lado cremoso, uma cremosidade. Ficou muito bom. Mas ele é doce e ele é noturno. Agora tá um calor aqui de lascar. Não sei onde vamos parar com esse calor. Então, no calor, acho que não combina muito, não. Eu vou enfatizar aqui pra vocês um perfume de lá que eu amo. Eu tenho que falar toda vez porque eu acho esse perfume a cara de dias quentes. Esse perfume é muito dias quentes, que é o Mystical. Pode ter inúmeros lançamentos que eu sempre vou estar falando do Mystical aqui. Eu nem vi se o Mystical tá em estoque lá no site deles. Eu nem vi, gente. Eu só separei aqui. Mas sabe o Amaú da Vatim que eu sempre falo aqui? Perfume fresco, perfeito. O Amaú também sempre tá fora de estoque. Eu não sei o que acontece. Esse aqui é muito parecido com ele, né? Ambos parecem muito com uma versão de Miss Dior, né? E é um perfume muito fresco, muito refinado. Ele projeta aquele cheiro tão fresco, um floral tão clean, tão elegante, tão fresco. Então, eu acho que esse perfume é a cara de dias quentes, como eu amo. Esse aqui e o inspirado também, né, no Cristaline. Nossa, eu amo demais esses dois perfumes de lá, gente. Que delícia, que cheiro que é esse perfume. O Mystical é muito, muito maravilhoso. E aí projeta aquele cheiro maravilhoso de nascer cheirosa, zero, zero açúcar, tá? Rosa, peônia, zero açúcar. Ó, mascarado. Que delícia de cheiro. Fenomenal que é esse perfume aqui, né? Mas hoje eu tô pra falar de lançamentos. Vamos agora pra esse aqui que é o Tropical Wild, que é inspirado no Daisy Wild, né? Eu não aguento, eu acabo falando o nome da inspiração. E esse perfume, gente, ele traz a flor de banana. Ai, Carol, tem cheiro de banana? Tem um pouco, né? A flor de banana agora tá muito em alta na perfumaria. A gente viu, o Boticário criou, tem um perfume da BFM Body Works, né? Tem esse, tem vários perfumes que estão utilizando essa flor de banana. Então ela tá em alta. E o nome eu acho que tem tudo a ver, Tropical, porque eu acho muito, um cheiro muito tropical, sabe? Ele é frutado. Então ele tem essa flor de banana, tem. Tem cheiro de banana? Tem um pouco, mas não é muito cheiro de banana também não. Mas você vai sentir banana. Se você, ah, Carol, não gosta de banana, corre. Mas é um cheiro tão gostoso, gente. Usaram essa banana de uma forma tão perfeita. Que tem também jasmin e tem macadâmia. Então eu acho que essa macadâmia deu um lado adocicado, meio cremoso, sabe? Esse também eu acho que vai super bem durante o dia, embora ele vai pra um lado mais adocicado, tá? Ele tem uma tendência mais adocicada, não é um perfume fresco, é essa banana um pouco adocicada. E é bem diferente ter um pouco também desse jasmin. Dá pra sentir esse jasmin. Incrível como usaram, assim, a flor da banana. Sem ter muito cheiro de banana, mas ao mesmo tempo lembrar banana, sabe? Não é banana nudo demais, mas também você sente a banana. Muito interessante, né? Que interessante esse cheiro. Muito gostoso. Gostei bastante. Vamos falar agora de Elision. Elision é aquele perfume, né? Que foi lançamento lá da Dolce &... Que tem aquele cheiro de limão com panacota, que é uma sobremesa italiana. Tem limão cristalizado, tem baunilha. E eu amo esse perfume, gente. Foi um lançamento, assim, que eu amei demais, né? Lá da Dolce. E ai... Ai, ele é muito gostoso. Eu amo esse cheiro. Só que também, gente, tá muito calor, né? Eu não acho que... Esse aqui ficou perfeito. A similaridade tá perfeita, né? Projeta. Esse aqui projetou muito, fixou muito. Já usei pra testar. Projeta, fixa, similaridade boa. Mas tá calor. Ele é um perfume muito, muito adocicado. Mas isso aqui, à noite, eu acho ele um perfume tão sensual. Nossa, se você trabalhar no ar-condicionado, até vai, né? Mas, assim, pouquíssimas pessoas trabalham, né? No ar-condicionado. Tem esse privilégio. Mas que cheirinho perfeito, né? Desse limão com esse lado um pouco lactônico dessa sobremesa, dessa panacota. Que cheirinho mais gostoso. Eu adoro. Eu sou apaixonada nesse perfume. E esse aqui, se vocês me perguntarem, Carol, ficou similar? Ficou muito similar. Nossa, muito bom. Então, eu já falei do Dahlia Way, né? O Mystical, que eu sempre vou falar. Sempre vou enfatizar aqui. Eu amo o Mystical de paixão. E aí tem também o Idilic. Gente, eu tô pra falar pra vocês que esse perfume aqui é uma das melhores criações da Vian, tá? Depois do Mystical, que o Mystical sempre vai ter meu coração. Mas, gente, que perfume é esse? Nossa, gente, que perfume chique. Esse é a cara de Dias Quentes. É a cara, assim, de... Coringa. Aquele perfume Coringa pra todas as horas. É um floral extremamente jovial e delicado e de boa fixação. É aquele cheiro que parece que é naturalmente seu de nascer cheirosa. Gente, que criação. Que perfume gostoso. Ele traz notas de rosa. É uma rosa tão jovial, tão delicada, tão perfeita. Ele tem baunilha, mas não é aquela doçura. Não, 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 não. Sabe? Só dá um ladinho um pouquinho adocicado nele também. Nada doce demais. Mas essa rosa, juntamente com esse Jasmine Sambá, combina muito com o nome. Luminoso, sabe? É um perfume luminoso, perfeito pro dia, pra dias quentes. É aquele pra você passar e se sentir a mais cheirosa mesmo do ambiente. É aquele de mulher estupidamente cheirosa, sem incomodar, sem ser excessivamente doce. Que perfume. Que floral gostoso. E, assim, incrível. Você vê evolução ali das notas. Não é aquele perfume que fica sem evolução. Não, gente. Que perfume bom. Se você aí, como eu, tá morrendo de calor, tá procurando perfumes pra dias quentes, eu indico muito o Místico, eu indico muito o Idilic. A Vian tem muitas criações, assim, que vai pra um lado mais fresco, né? Também lá, a inspiração do Cristalino, que eu acho maravilhosa. Muita gente conhece. Até escrevam aqui abaixo, deixe seu feedback, o que você acha da marca, o que você gosta. Muito importante, né? Não é só eu que tenho que falar a vocês também. O pessoal aqui confia muito na opinião de vocês. Vocês são expert. Eu sempre falo que o meu público é muito entendedor de perfumes, né? Assim, meu público é bem exigente. E que delícia. Ai. Ele tem um toque adocicado, mas não é adocicado demais, porque a gente tá acostumado com muita doçura. Igual o Eligian. O Eligian já é pura doçura, cheiro de sobremesa. Né? Dessa sobremesa panacota, um lado mais lactônico. Muita doçura. O Eligian já é aqui, não. O Eligian combinou com o nome também. Que cheiro, gente. Que rosa delicada, trabalhada, com esse jasmin. Que cheiro. Ai, Carol, é uma rosa pesada, vintage, de jeito nenhum. É um cheiro floral. Eu não conheço, né? O perfume que ele foi inspirado. Essa versão eu não conheço. Conheci inúmeras outras, mas essa eu não conheço pra comparar, né? Pra vocês, mas... Ai... Que cheiro gostoso, gente. Esse perfume vale cada centavinho. Eu vou deixar o site aqui abaixo. Deixo o feedback de vocês também. Gente, aqui embaixo a gente é tipo um fórum, né? Conversando. O pessoal fica conversando, indicando perfumes. E é isso. O que eu tenho pra falar hoje da Vian. Muitos lançamentos. A marca tá arrasando. Tem site, entrega pra todo o Brasil. Fiquem todos com Deus. E eu achei muito legal trazer esses dois perfumes que são diferentes, né? O Tropical Wild e o Illusion. Porque são perfumes, né? O pessoal tá fazendo muito perfume doce, doce, doce. E aqui são bem diferentes. Miraram em coisas diferentes. E é isso. Fiquem todos com Deus. Abraço perfumado. Se inscreve no canal. Beijinhos. Até o próximo. E aí E aí E aí